Está no ar, Screen Channel Podcast, a voz do nosso metal, notícias, dicas, bate-papo, mas o mais importante, muito sol na sua orelha! Salve, salve, Headbangers! Começando mais um Screen Channel Podcast aqui no nosso mundo independente do metal. Primeiramente, antes de eu dissertar a respeito do que eu gostaria, gostaria de apresentar aqui os nossos participantes. Boa noite, Rodrigo Tranca e Poli Braga. Boa noite, Silva. Boa noite, Braga. Boa noite pra vocês, garotos. Braga que foi acordada por nós, porque ela... Violentamente. A Bela adormecida desfaleceu. Dormir. Braga é uma senhorinha, está dormindo às nove da noite. Eu durmo muito cedo. São poucas as coisas que me deixam mais feliz do que dormir, confesso. Então eu tenho dormido muito cedo. Você tem alguma coisa a dizer no começo? Eu tinha, mas esqueci. Que bom. Rodrigo Tranca, você teria? Eu só quero daqui desejar uma boa noite pra vocês, um ótimo programa aí pra todos nós. Janete, sua linda. Beijo. Um beijo. Um beijo pra você. Então em homenagem, em homenagem, em homenagem a Janete. Cruzerbeck, mude o som agora, agora entra aqui o som. Isso. E eu direi. Janete, sua linda, vamos lá. E agora eu direi. Um minuto, por favor. E agora eu direi com a minha voz. Com este som de fundo maravilhoso. Acolho fechado. Provisor a mente, não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados. O medo das mães. O medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores. O medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte. E o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. E assim, senhores, começamos, né? Com nosso português. Com concordância de... E português perfeito como nossas faculdades. Estrupa! Iorgurte, iorgurte! Como nossas faculdades nos deram. Cardaço, largato. Salsicha. Salsicha. Camisa, caneta. Camisa. Camisa. Banana. Banana. Mas é isso. A gente fala tudo zoado, então... Sem concordância, sem nada. Dissertamos aqui um poema do nosso querido Drummond. Né? Que dispensa comentários. Olha... Sobre esse assunto, eu queria dizer que meu currículo está disponível no LinkedIn. Né? Minha formação é de tradução e interpretação, pra quem não sabe. Mas é engraçado. Foi engraçado, mas foi... Enfim. Foi, assim, irritantemente engraçado. Bom... E, Janete, quando falarem que não é pra você, é assim. Né? Pode acreditar. Eu não te conheço, mas é pra você. Pode acreditar. Mas, então, o seguinte... Senhores, é o seguinte. Vamos tocar música já, né? Depois dessa putaria do começo aqui do programa. Eu vou tocar as minhas músicas escolhidas a dedo. E voltaremos já na sequência. Direi o que toquei. E seguiremos o barco aqui no programa mais... Mais culto do país. Um abraço. Ouve aí! Porque se a gente gosta, você vai gostar também! Eu vou tocar as minhas músicas! Eu vou tocar as minhas músicas! E quando,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Salve Pegada, né? E aí 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 É, ele sofre de síndrome de pânico, de ansiedade, de... Aquilo que eu sentia quando eu era um amador no metal. Cala a boca. Que eu ficava ali, tipo, quase vomitando lá atrás e não conseguia entrar no palco antes de vomitar, de ansiedade, não sei o quê. Ele sofria disso também com o que o Sweet Engage chegando até ficar escondido no fundo do ônibus pra evitar aqueles meet and greet lá que se tinha que fazer. Eita. Não curtia, não curtia. Ai, não quero, não quero, meu Deus. Tinha ataque de pelanca. Ai, gente, me tira a testa. Ele não aguentava, ele falava que aquilo tava complicando, ele tava estragando o clima da banda, estragando com todo mundo. Mas, gente, tem remédio pra essas coisas. É, porrada. Eu achei que quando você falou que ele ia revelar as paradas e tal, eu achei que era, tipo, treta com o pessoal da banda e tal, porque normalmente é isso que acontece, né? É, normalmente é isso, mas a treta era com ele mesmo, no caso. O inimigo era outro. O inimigo eu, inimigo meu. Agora o inimigo é outro. E já aproveitando a merda no ventilador, entre aspas, também, que ele jogou, ele já falou também que o boato que saiu que ele teria engravidado uma atriz pornô. Saiu esse boato? É, saiu esse boato, ele tinha engravidado uma atriz pornô, é mentira, ele disse, é mentira, da oposição, intriga, da oposição, polêmica, polêmica, ele falou, não engravidei puta nenhuma, exclamação. Ele disse que não é dele o filho, então a puta que se foda, entendeu? Eita, mas ia ser bacana essa parecia se... É, deve ter comida, né? Quem não, quem nunca, né? Quem nunca... Imagina aí, aparece um filho da história, aparece grávida. Nossa, se fosse um filho da Julia Blonde, tava ótimo. Julia Blonde. Julia Blonde, um beijo, minha sua linda, Julia Blonde. Sei que você entende português. E eu sei que você está nos ouvindo. Isso. Você e Janete. Beijo, Janete. Todo bloco ele vai falar agora, velho. Boa, boa. Mas então, senhores, minha notícia foi essa, minha notícia séria foi essa, envolvendo Howard Jones. Que coisa, não? Complicado, hein, meu? Porque é um bagulho que, tipo, a gente não espera, né? É, não espera. Que o cara tenha esse tipo de coisa. Se bobear, tem um monte desses caras aí que devem ter esses negócios. Sim, mas aí as pessoas recorrem a outras coisas, né? Recorrem ao pó, à preda. É, eu ia falar isso aí, é. Já diria Cadu Pelegrini. Um programa cheio de homenagens, eu diria. É, eu diria que reclamaram. Tivemos uma... Eu lembrei agora, falei do nosso querido Cadu Pelegrini, que está sempre presente aqui nos programas. E eu lembrei que falaram também pra gente que a gente tem que parar com as piadas inteiras. Aliás, foi Porva. Porva disse. Ah, Porva. Porva disse. Meu, vocês ficam fazendo piada interna? Explica pelo menos a origem dessa piada interna. Mas o Porva não vai saber quem é o Cadu Pelegrini. Ah, ele não vai saber. A Janete, ele vai saber. Agora, e ele falou também que quando a gente comentar de um link, de uma foto, aí já é um erro meu, porque eu que esqueci. Ele falou, meu, quando você pode postar os links e as fotos. Ah, eu esqueci. O Porva pra caralho. Você não colocou a foto do tiozinho na mala? Não, essa é a verdade. Para, velho. Para, eu não posso lembrar do tiozinho, velho. Que nunca do livro. Ah, é foda. Mas é isso, quando a gente for fazer uma piada interna, a gente puxa a ficha de novo da pessoa que a gente for falar na piada interna para rolar. Mas é isso, minha nova é essa. E vocês têm o quê aí? Polibra, Guedes. Falarei. Falarei de Deus. Mas é verdade. Eu estava olhando, fazendo a minha olhada, dando a minha olhada diária no UOL. Como costumeiramente faço. No UOL. E eis que... Universo Online. Deparei-me com... Universo Online. Deparei-me com um vídeo que era uma matéria da Liga, daquele programa. A Liga? A Liga, sim. Sobre uma igreja evangélica de metaleiros. Como chama? Crash Church. Uma igreja em São Paulo. O nome é legal, o nome é legal. Podia ser Trash Church. Eu acho que talvez seja um trocadalho do carilho, né? Com Trash e Crash. Então, assim, eu fui procurar alguma matéria porque eu não quis assistir o vídeo que eu estava meio sem paciência. Mas... Eu sei que você tinha ido na igreja. Não, calma. Meu espírito investigativo não é tamanho que me faça... Não. Que me faça... Achei que você tinha colocado uma GoPro escondida e ido lá filmar. No meio dos peitos. Então... Não, não fiz. Eu vou ler um pouquinho aqui. Uma igreja evangélica que foge dos padrões considerados normais do meio evangélico. E trata-se da Crash Church, do pastor Antônio Batista. É... Aí o cara fala, né? O líder fala que ele... Toninho Bat. Baptist. Toninho Bat. É... Ele fala que os frequentadores são denominados de metaleiros evangélicos. E aí ele explicou que ele era um evangélico comum. E aí ele começou a escutar... E viraram metaleiros? Não, ele era um evangélico normal. Ele ia para a igreja normal. E aí ele começou a enviar o chamado de Deus através do rock pesado. E aí ele foi na galeria... Rock pauleira. Rock pauleira. Aí ele foi à galeria do rock... Através do Slayer ele estava ouvindo. Meu Deus. E aí passou... Aí ele foi à galeria do rock e passou a pregar em aglomerações e... Enfim, a igreja já existe há 20 anos. Ele é o messia do metal. Eu achei que ele tivesse ido na loja do Toninho. É. Aliás, o Toninho... Que aliás, não tem mais loja. Deveria ter um busto do Toninho lá na igreja. Perguntaram pra ele... É verdade. Que ele é todo tatuado e não sei o que. E aí perguntaram, né? Sobre as tatuas e tal. Ele falou que Deus olha o coração e não o espelho. Nossa. A gente tá salvo. Pega essa, Janete. Estamos salvos. Janete, toma essa. Mais uma aí. Deus olha o coração e não o espelho. Essa é forrada. Estamos em você. Eu vou tatuar. Estamos salvos. Se você já não tivesse o antebraço tatuado, né? Nossa, eu ia fazer na hora agora. Ela tem uma... Que louco. Você tem o endereço dessa igreja? Não. Tem o depoimento de uma menina aqui. Chama Ana. Ex-puta. Que se... Que diz... Tá assim. A fiel Ana diz que conheceu a igreja e se aproximou por ódio. Ela queria matar o pastor. Porque ela estava desviando os punks que andavam com ela. Tem a foto da Ana? Não. Aí tá falando assim que ela foi até ele com uns colegas, uns 20, 30 punks todos armados. E aí o pastor viu ela com a galera, cumprimentou ela, abraçou e disse que a amava em Cristo. Aí ela falou que ela e a maioria dos amigos dela se converteram, mas ela foi a única que ficou na igreja. Todo mundo saiu. O resto falou, ah, toma no cu, tchau. É, cansou, né? Meu, na real, esse pessoal acho que vive em outro mundo, cara. Não é possível, cara. É o mundo de God. Você não entende. Eu... É verdade. Rodolfo entende. Eu não tenho uma opinião formada. Essa, essa, essa notícia, é, foi uma boa introdução pra sua notícia, Rodrigo, mas é, eu não tenho uma, eu não tenho uma opinião formada, assim. Foi com fins, foi fins informativos, enfim, se, caso você esteja sentindo um vazio no seu coração e não queira largar o metal. Pode procurar lá, se não queira largar o metal, você pode procurar a Crash Church. Existe uma igreja pra você. É isso. Ficarei em seis minutos. Esperarei a próxima notícia. Acabei já. Então vamos lá. Já que Poliane Braga falou de igreja, está na área divina, está na área divina, hoje à tarde também eu li uma matéria sobre o senhor Rodolfo Abrantes. Não sei se é Abrantes ou Abrantes, sei lá. Ex-idolo. Ex-idolo do rock, né? Nacional. Ex-idolo. Os jovens gostavam muito, né? Aqueles dreads, as letras e tudo mais. E ele falou que ele está 100% arrependido de ter tocado no Raimundo. 100%. É um filho da puta. 100%. Esse cara é um filho da puta. 100%. Eu vou, Janete, saia da sala. Vai tomar no cu, Rodolfo. Vai tomar no cu. Cara, não dá pra entender, cara, porque, meu... Ele é um idiota, cara. O cara devia falar assim, pô, não é mais a minha área, tô agora na área da igreja. Sabe o que eu queria chegar nele e falar? Você está arrependido, então, dos anos que você esteve no Raimundo? Ele fala o seguinte, soma todo o dinheiro que você ganhou com os caras e devolve. Não, e ainda está ganhando, né? É, então. Soma tudo e fala assim, não preciso mais. Será que ele doa no dízimo? Ah, doa nada. Doa porra nenhuma. Os caras falavam que ele andava com o golzinho velho dele lá quando ele tinha o Raimundo porque ele não queria gastar dinheiro. Ele guardava tudo no banco. Aí ele tinha guardado mais de um milhão já na conta, né? E aí depois que ele ganhou todo esse dinheiro aí, aí o cara vem e cospe em cima do prato que comeu e fala que está arrependido. Se eu fosse o Digão, eu ia na casa dele e ia encheria de porrada, mano. Não, e outra. Agora à noite saiu uma atualização dessa notícia, dizendo que, na verdade, o Digão descascou o cara. Claro. Falou uma par e o Canisso também. O Canisso já foi e já mandou logo, tipo, está dizendo isso no Twitter dele. Isso ninguém pergunta se você está 100% arrependido. Não é contraditório o viver da grana da sua ex-banda? E eu posso falar que os dois são gente boa pra caralho. Tanto o Canisso quanto o Digão são gente boa pra caralho. Os caras são mais gente boa. Deve ser mesmo, né? Os dois são foda. São foda. O Canisso até ontem emprestava instrumento pra gente tocar lá de boa. Nossa, ele é muito gente boa. Agora o Rodolfo, sei lá, foi dominado pelo espírito do mal de God. Meu, é sacanagem, né, cara? Porque, porra, era só o cara falar, meu. Puta, não é mais o meu. Não, não fala. Não precisa falar nada, cara. Não, era só ele... Ele não, se não falar, se... Não precisa falar nada. Mas o problema... Mas o problema é que ele precisa de mídia, né? Porque ele não tem mais a mesma mídia que ele não tinha. Ele precisa usar o Raimundos como testemunho dele eterno, tá ligado? Então, mas faz isso na gente. Cara, eu vejo essa briga. Não precisa fazer isso na um veículo... Então, mas aí é que tá, né? O cara, ele precisa, tipo, pelo menos falar... Olha, eu tô aqui, eu tô vivo. Eu gosto do que eu fiz. Ele tá falando por outros propósitos. Mesmo porque... Não, ele tá denigrindo o bagulho, né, meu? A ideia de qualquer igreja... A ideia de qualquer igreja não é você... Você... Você enaltecer sua situação atual... Bagaçando o seu passado, entendeu? Ah, mas não, mas todos fazem isso, né? É aprender a fazer isso que você já fez. É meio... Ah, mas eles adoram falar. Eu era um bosta, agora eu tô curado. Bêbado. Bêbado. É. Mas eles fazem muito isso, cara. Infelizmente, né? Eu era uma puta, agora eu não sou mais. É ex-puta. Nunca vi. Nunca vi na vida. Eu acho que... Então, eu só... Eu acho que, assim... Existe uma diferença muito grande entre você falar... Eu tive uma banda e hoje eu sou convertido. E eu aprendi com as coisas que eu fiz no passado. E não repetiria, né? Mas, assim... Não virar e cuspir no prato que você comeu. E é diferente de falar... Eu 100% me arrependo. Porque é exatamente isso que os caras falaram, né? Tipo, ele tá lá mamando na vaca até agora, né? Então, foi o que o Digão disse. O Digão colocou até no Facebook dele. Ele falou 100% arrependido, mas usufruindo 100% da sua parte dos direitos autorais. Que não é uma merreca. Pois é? Claro que não. Que ele gosta de falar para os desinformados. Se ele pode se dar ao luxo de sair de casa para trabalhar, entre aspas, e não receber nada, quem banca isso? Pois é? É um bagulho tenso, cara. Porque, meu... Enquanto os caras estão mantendo a banda e fazendo crowdfunding para lançar discos... E sabe o que é pior de tudo? Daqui uns 2, 4 anos aí, eles vão fazer um reunion e ele vai cantar com os caras. Eu não duvido, cara. Nem eu. Eu não duvido. Ah, eu duvido, sim. Porque é tipo de coisa de birrinha. Eu acho que não rola, não. Ah, mas a gente já viu birrinhas maiores aí, que nem a do... Nosso querido Vinnie Polk e também, daqui a pouco, ele cede. Nada super relax também, né? Birra do Marcos. É, então. Espero que ele queime no mármore de inferno. Ah, e uma... E só um detalhe, eu usei a palavra denegrindo só para deixar a Janete um pouquinho mais feliz. Porque eu não costumo... Sim, palavras difíceis do vocabulário. Palavras de gabarito, de garbo e elegância e de profanações e indiretas. Para demonstrar toda a nossa eloquência e... Isso, claro. Né? Nível cultural. É. Para quem não sabe, a gente está tirando... Já que tem que explicar todas as piadas que a gente faz, A gente tem que explicar que estamos fazendo este trocaralho do carilho aqui com a nossa querida amiga e ouvinte Janete, porque ela nos disse, me disse um dia que... Nossa, vocês... Tá legal o programa, mas vocês estão, assim, com vários erros de concordância verbal. É, então, assim... Aí eu disse, sim, querida, mas é apenas uma conversa informal entre amigos e falamos tudo fodido. Porque não é um programa da Alfa FM, né? Que tem um coteiro e... E não estou lendo, não há script, não há... Não há nada. Enfim... Não há com H. Não há A de A, V com H. A não é A de amor? Não há. B de baixinho? Não é A de amor. Não há com H. Né? Não há pauta, não há... A pauta A. Nada contra a pessoa, né? Pessoalmente, assim, porque eu não a conheço, mas é... Eu também não. Certas regras se aplicam a certos ambientes e certos protocolos. Sim, foi uma colocação um tanto quanto é equivocada. Equivocada. Né? Porque é equivocada com P, U e... Não! E é isso. Vamos ali soltar a vinheta do nosso querido... Eu vou ali dar uma lida no Aurélio. Boa! Uma lida no... Vou dar uma lida no orelha ali. E voltaremos com as músicas de Paul e Braga, é isso? É isso. Isso. Isso mesmo. Ok. Solte a vinheta e vamos nessa. Quero ouvir todos os programas? Então acesse... ScreenChannel.wordpress.com Voltamos para o bloco musical, onde Paul e Braga trará suas músicas e seus petardos metais para a galera, para os ouvintes no Universo ScreenChannel. Diga alguma dica ou introduza as músicas que você escolheu. São muito boas. Puta, fala direito. Eu gosto muito. Toda vez. Não. Super, super informativa. Eu tive que mudar um pouco, né? As músicas, mas enfim... Nada... Nada abaixo daquela... Do bom gosto que eu sempre trago à mesa. Ah, craseado, inclusive. Isso. Ah, a mesa. Ah, a mesa. Para algum local, exatamente. Sim. Então falarei o que escolhi após tocarmos lá. Isás. Vamos nessa então. Vamos mandar as músicas de Paul e Braga e estamos aqui após elas terminarem. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Um beijo pra você, foi aniversário dele No final de semana Exatamente, semana passada foi aniversário De Palmitos de Maria E a primeira vez que eu ouvi Esse disco foi Tatuando lá, então Do Red P? Não, esse disco do Red P Ah tá Foda Foda, eu gosto pra caralho, tenho tudo E quem nunca ouviu, ouça, porque Red P é demais O nosso querido vocalista Brazuca A gente só nasceu aqui, né Só nasceu, nem consigo era Rodrigo Tranca está vivo? Estou, estou, estou vivo Tomando uma aguinha aqui Só pra Na garrafa de Chivas Não, quebrou a garrafa Quebrou a garrafa? Caiu no chão a garrafa de Chivas Quebrou tudo Fiquei chateado Tem que esvaziar a outra agora Tem, tem que esvaziar a outra Que bosta É o jeito É isso aí, metaleiros Vamos então agora para o próximo bloco Onde traremos notícias Super relevantes Super A vida humana Vamos nessa então Solta a vinheta Estras de rodapé Super man Foi uma zoeira só Rodrigo passeando pela pauta Rodrigo passeando pela pauta Não vou ver que senão dou risada Vou ficar por aqui Mas hoje também traremos Olha, desculpa Janete Quase eu falo trazemos Mas eu vim corrigir rapidamente Disse Traremos Notícias extremamente Importantes Janete já ia te aplicar Uma muda Relevantes Né Para começar Mais uma utilidade pública Senhores Os senhores sabem O que significa Gerontofilia Não, mas Imagino A foto está bem explicativa Exatamente, mas Como não podemos Mostrar a foto No rádio Eu direi para vocês aqui Gerontofilia Nada mais é Que uma Atração sexual Por pessoas idosas Mas quando eu falo Idosas A gente não está falando De Milfihunter.com Não estamos falando De My Como é que é? Esqueci My sex My My sex Hot mom Estamos falando De Não estamos falando De Isso é bom Isso é bom Caralho Não estamos falando Dessa parte Estamos falando De Mulheres idosas E Mas isso se aplica Só a mulheres Ou homens Também Não, esse é um caso É um caso De homem Não, não Gerontofilia Mas Deve ser tudo Exatamente Homem com homem Algumas mulheres Geralmente adolescentes Elas se apaixonam Facilmente por homens Mais velhos Homens mais velhos A atração de jovens Por mulheres Mais velhas É frequentemente Causada pela falta De confiança Nas suas capacidades Sexuais Sério? Exato Geralmente Essa gerontofilia É normalmente Associada Um transtorno mental De infância Não, isso eu concordo Isso explica Aqui o nosso querido Amigo da notícia Aqui Onde o título Da mesma É Americano namora Várias idosas Ao mesmo tempo Várias A mais velha Tem 91 anos Caralho E ele tem quantos? Kyle Kyle Jones Kyle Jones 31 Ele diz que nunca Namorou mulheres Com idades Próxima dele Uma das namoradas Do norte-americano Uma de várias Porque ele tem várias Tem 91 anos E a foto em questão Senhores ouvintes Temos nosso querido Kyle Jones Dando um selo Aqui no Moon Ha Dando um selo Nesse pedaço De ruga Dessa Dessa senhora Não sei Pra você imaginar A cena Você imagina Você dando Um selo Na sua avó Né? Na sua avó Na amiga da avó Tá parecendo Que ele tá Mordendo o lábio Dela Quase tirando A dentadura Eu ia falar Isso agora Mordida no lábio Que já vai vir Com a dentadura Junto Cara Nossa Complicado Se não tiver Corega Kyle Jones Ele é funcionário De um call center Morador da cidade Augusta No estado Da Georgia Nossa E ele diz Que namora Há 5 anos Com Marjorie Marjorie Fala Marjorie 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 McCull 91 anos E além dela Mas o fome é que É Continua Deixa eu concluir a notícia Além dela Ele tem Um outro relacionamento Com Anna Hamill 67 anos Nossa E mais 3 mulheres idosas E apesar da diferença De 60 anos de idade Jones E Marjorie Afirmam que tem Uma vida sexual ativa Nossa Então tá na pegada Moleque É Só tem que tomar cuidado Pra não quebrar A bacia É Se ela ficar de 4 Nunca mais Se quebrou Não dá pra colar Se ela ficar de 4 Nunca mais Ela volta A posição Cara Assim O Kimi Além da diferença De idade Que é gigantesca E deve ter Vários motivos Vocês vão falar sério Nessa notícia Não acredito Não É sério Eu não sei nem o que falar Cara Tudo incomoda É um moleque retardado Catando a véia Com 5 E tipo Ele é assumido Com as outras Assim Tipo Ele é poligâmico Assim mesmo Tipo Assumido Sim Mas a que ele mais gosta É essa daí da foto Porque Ah é a titular Ele fala que Ele fala que O casal não se incomoda Com olhares curiosos De estranho Usando de mãos dadas E constantemente Trocam beijos E carinhos Em público Essa é a titular A Marjorie é a titular É a titular Né E Ele diz que O problema é que Ele perdeu a virgindade Já com uma mulher De 50 anos Nossa Quando ele tinha Acho que 13 Mommy issues Mommy issues É Então Mas aí já é considerado Milf É Ainda Milf A mãe dele Tem 50 anos É Mommy E ela achou Que era Ela achou Que era uma fase Ela falou Ah meu filho Está passando Por uma fase Ela falou Depois que eu vi O tipo das mulheres Com as quais Ele estava passando O seu tempo Eu percebi Que não era uma fase Você jura Ó e se você For mais a fundo Nisso Você vai achar Tipo uns moleque Que gosta Tipo de uns Avôzinhos Nossa Que boa é essa Avôzinhos Será Tem Cara A internet é fantástica De uns silver daddies A internet Ah certeza A internet é fantástica Você vai ver Você procura Mas cougars 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 É essa daí Que ele está fazendo É que o contrário É muito Apesar de ser tão bizarro Quanto Vi de Anna Nicole Smith É É É É Se você for ver É o caso Mas de repente Esse moleque Tem uma visão De empreender E Não sei falar essa Genete Empreendedorismo Empreendedorismo De repente Ele tem uma visão Assim Que ninguém está Sacando Ele está só esperando Para bocanhar Bom A rapa das velhas Aparentemente A preferida É a mais velha É que é a primeira A primeira Que ele tem que dar Mais atenção Porque ela vai logo É Então Daqui a pouco Ela canta Mas pô Aí O que será Que a família Acha disso Então Isso é foda Família de quem Da velha Ou do moleque Da velha Não Para mim Eu acho que é Dos dois lados Filho Eu tenho um caso Cada lado Deve achar De um jeito Da sua avó Eu tenho um caso Aqui Pertinho de mim Eu conheço Uma moça Que a mãe dela Com 82 Começou a namorar Um cara de 35 Nossa E aí E aí Que a família Foi de meter Na pau Na velha E a velha Falou Vai tomar no cu Quem manda Nessa porra Sou eu Ninguém também Você vai interferir Tá certo Cada um Cada um Pra que É o mundo livre Burra Velha não é Às vezes Também É foda Porque Eu imagino Que na cidade Seja foda Olha Eu que fui um rapaz Que sempre Me relacionei Com mulheres De experiência Superior A minha Né Não cheguei A esses extremos Não cheguei A esses extremos Mas eu sempre Sempre Quando eu era jovem Porque agora Se eu for procurar Uma coroa Eu tô fodido Vai ter que ser Uma véia igual a essa Pois é Mas quando eu era novo Eu sempre tava envolvido Com umas moças Mais velhas E fazer o que Era legal Não tem aquela frescura Das menininhas Ai não põe a mão aqui Ai aqui não Ai mas vamos sair Não é outra cabeça Né É outra cabeça É outra cabeça É de baixo É de baixo É de baixo Mas eu É muito É mais Em certos aspectos É mais prático Né Mas eu acho que Tudo tem limite Tudo tem limite Limite Eu acho que ele extrapolou Me preocupa Eu sou a favor Ah meu Eu sou a favor Cara Se ele estiver feliz Meu Puta meu Vai de boa É mesmo porque Mas me preocupa mais As velhinhas Assim tipo Sei lá Mas as velhinhas devem curtir É elas devem curtir É elas ganham carinho É difícil ganhar um Ganhar atenção na cidade Esse tipo de atenção Ganhar um tchaca-tchaca na butchaca É Mas Imagina ele fazendo um cunilingues Ali naquele Maracujá Naquela 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 Ostrinha já Atrofiada Ostrinha Aquela Ostrinha atrofiada Já Toda sequinha Coitadinha Ó Você vai ter que colocar Um 18 ou mais Lá na descrição Do podcast Uns pelos brancos É Toda sequinha Já que não tem mais lubrificação Grisalha Toda rachadinha Próxima notícia A véia tirando A dentadura Pra fazer a alaranjadinha Né Aquela sucção total Ave Maria Ai que bosta Meu Deus Se não a gente vai ficar nés Você quer falar primeiro Rodrigo Não Vou deixar a sua por último Que a sua é excelente É Eu queria comentar uma coisa Que eu Não comentei na semana passada Então É super rápido Mas eu tenho Eu tenho duas Uma notícia e meia Digamos assim É só algo que eu vi Que me deixou super feliz Que Não sei se vocês ouviram falar Que vai sair Finalmente O box do Anos Incríveis Né Eles conseguem Joe Cooker É Então Vai sair Vai sair o box Eles tinham um problema Muito grande Em conseguir as licenças Para as músicas Com Merlin Mason Né Com Merlin Mason Não é ele É ele Não é E aí Saíram algumas fotos Do elenco Todo reunido Nossa Eles fizeram uma selfie Para fazer os extras Do DVD Então tipo Todo mundo Inclusive o Paul Que não é o Merlin Mason Que dá para ver Claramente que não é O Merlin Mason Mas Puta É muito louco Ver os caras velhos É mais legal Não E aí você já vê A Winnie Cooper Sentada no No colo do Do Kevin Ela está sentada no colo dele Em uma das fotos Tem uma que ela está sentada É engraçado Você entra no link Mas ela está bonita Bem bonita Por que será que você Entrou no link Dessa notícia Do Anos Incríveis Na hora que você Desliza a página Embaixo Temos ali Uma foto do Merlin Mason Será que é coincidência Será que é coincidência É por comparação Olha ele aqui Mas a minha O que Ah ele aqui Não é Não é Ah está embaixo Mas não é o E quem que é o moleque principal É esse que está Eu não sei É o da esquerda aqui O Ben Savage Ah ele que é o principal O de camisa cinza É Não é Fred É Fred Savage O irmão dele Chama Ben Savage Porque eu nunca assisti Puta que eu pariu Velho Não pegava esses canais Nossa Anos Incríveis É tão foda Não agora eu te pergunto Por que lançar DVD agora Que o DVD já está quase morrendo Por que não lançar em Blu-ray Ah mas eu não sei Porque a imagem é uma merda Mas talvez eles lancem Não sei Coloquem disponível no Netflix Sei lá Essa é a sua notícia Mas Não eu tenho outra Mas eu só queria comentar Que foi algo Que me deixou muito feliz Porque assim Eu Vou comprar O box Deixaremos o link Patrocinado aqui Da Sarai Enfim Mas a minha notícia é Rapaz é preso Após fazer ameaça De bomba Por não conseguir Sanduíche Meu Deus do céu Eu estou falando Está ficando cada vez melhor Isso aí O jato de 23 anos Foi preso em Cheboygan No estado de Wisconsin Na loja dos Estados Unidos Após realizar Uma ameaça De bomba Em um centro comunitário Por não conseguir Um sanduíche De acordo com O relatório criminal Thomas Rubnik Entrou no Cheboyan Senior Community Center E pediu um lanche Para um dos funcionários Ao ter o pedido Negado O rapaz Saiu irritado Voltando poucos minutos Depois Ele pediu de graça Ele falou Dá um lanche aí Dá um lanche aí Tia Deve ter sido Ao retornar Rubnik afirmou Que tinha uma bomba E ameaçou Explodir o prédio Caso não conseguisse Seu sanduíche E fugindo Em seguida Mas aí ele pegou O sanduíche Então Não Ele foi embora E a polícia Achou ele E prendeu E ele confirmou Que fez ameaça E foi preso E pode pegar Até 3 anos De prisão Olha como O sistema penitenciário Por um sanduíche E a cara Do fulano Redneck Total né Redneck Total Total Não estou observando Com Com Pelinho de Pelinho de pêssego Não tem nem barba Direito assim Tem o pelo de pêssego Assim em cima Tem o bigodinho De cobrador Ele tem o bigodinho Tem Tem É louro É louro Bigodinho Tem a cara De ter uns 20 anos Redneck Master 23 É 23 Verdade Total Moleque besta Pois é Excelente Perdeu 3 anos Da vida Perdeu 3 anos Da vida Por um sanduíche Mas vai aprender Vai aprender Coisa boa Na cadeia Dormir de valete Usar saia de jornal Vai Vai Os caras já vai Estar lá Vai dar um esmalte Para ele Vai dar uma saia De jornal Só fome Fazer uma adenda Adenda é difícil Pega essa Sobre a notícia Nada a ver Só vi a imagem Vou comentar Que os caras ficaram Estão apavorados Aqui na Austrália Falando do Tubarão que apareceu Comido Nossa Tem um monstro No mar Comendo tubarões Vai ver Discovery Channel Que está cansado De passar as orcas Aí elas atacam O tubarão branco Come direto Orca tem o tamanho De dois tubarão branco Por diversão E elas comem Arremessa Fica jogando De um lado pro outro Eu achei que você ia falar Daquele programa Monstros do Lago Monstros do Rio Isso Verdade Monstros do Rio Caralho É tudo água É tudo água É tudo água Tem o bicho lá Monstros do Lago Monstros da Lagoa Da cachoeira Rodrigo Tranca Ai vamos lá Ai caralho Polícia procura Serial Púper Parei Vamos lá Policiais de uma cidadezinha De Woodland High Só acontece lá né Só acontece em Houston Houston We have a problem Estão à procura De um homem suspeito De ter defecado Nos quintais De diversas residências O Hugo cagão O Hugo Mola frouxa Em apenas Uma das casas O jardim Foi atacado Seis vezes O cara cagou Nato Não O cara meu O tiozinho Melhor nome Serial Púper Nossa pra não falar cagão Os caras meteram Serial Púper Olha lá Pela ação inusitada O criminoso Está sendo chamado Por internautas Americanos De Serial Púper É que é um cagão Em série Pois é Como o jornal Aqui define O defecador Em série O cara vai ser Enquadrado No que? Então Vamos lá O que os caras Estão falando Na verdade Isso deve ser Ataque à residência Não sei Olha o cara Cagou no seu quintal Pega ele Está preso É então Teixe preso Teixe preso Olha lá Um dos policiais Ele diz Definitivamente Essa não é uma coisa Agradável De se fazer Com as pessoas Mas cara O cara não tem banheiro Na casa dele O tesão dele É cagar no quintal Dos outros É cara É eu estou falando Cara tem louco Mas tem gente Que tem tesão Em cagar na casa Dos outros É isso é verdade Você Não eu não Eu sou o contrário Eu não consigo Cagar na casa dos outros Eu me constranjo A única vez Que eu fiz isso O porro vai estar lembrado Eu isolei a casa inteira A casa inteira Entrou em quarentena A casa do Du Mas cara Mas quando você está Tipo zoado Você vai ficar Não a emergência Você vai destruir Não tem jeito Então Vai ver o cara Ele vive em emergência Entendeu Ele é cuzão Tem problema É de incontinência Incontinência fecal Incontinência Mas ele faz No Ele faz No Ele faz no quintal É tipo É no chão É tipo no jardim Tem até o vídeo Tem matinha Gostosinha Tem o vídeo Tem o vídeo Tem Olha lá Assista o vídeo aqui Vamos mandar para vocês Ai caralho Tem vídeo Olha lá E por causa das queixas Dos moradores Dos policiais Dessa idade Já estão atrás do homem É sério É sério Que os caras reclamaram Não acredito Pega uma amostra Faz um DNA É um DNA Dá para fazer Olha a imagem dele Olha a imagem É o tiozinho de boa Ali ó Atrás da moita Ali ó Peraí que eu vou ver Que cara ridículo E é um senhor calvo Parece usar óculos Bigodeira Caralho Ali ó De boa Tiozão da moral Parece que você é bonitinho Ah ó Tem aqui Você me perguntou O que podia ser enquadrado O cara pode responder Atentado ao pudor É Atentado ao pudor Um pedaço de bosta Caralho Tem vídeo do maluco Olha lá Nas imagens É possível ver Que se trata De um homem De meia idade Careca De bigode Ah vá Se ele não tivesse falado Eu não tinha visto Tiozera total Tiozera total Mandando brasa Tiozera é cagão O cara é cagão Ele gosta de cagar Então cara Mas é o que eu estou falando Cara Acho que a culpa disso É culpa de Deus Meu Desculpa Mas tem um link Aqui nesse É do extra É foda Tem um link aqui Na notícia Que é Que né Tem a ver com o tema Que o Valdir abordou O Silva É Silva Menino de 8 anos Se casa com mulher Sexagenária Na África do Sul Ah vai tomar no cu Oi Olha lá Chega de bosta Literalmente Literalmente Não é Literalmente Literalmente Chega de bosta Vamos pro próximo bloco Senão a gente vai ficar 3 horas falando merda Aqui nessa porra Já voltamos com Músicas de tranca Ouve aí Porque se a gente gosta Você vai gostar também Voltamos Headbangers Com o nosso querido Screen Channel Podcast Podcast De cast De cast De cast De cast De cast Mas Chegamos Chegamos agora A parte onde Rodrigo Trank Escolhe as músicas Belíssimas Para hoje Belíssimas canções O que você tem a dizer Antes O que você tem a dizer Antes De tocar as suas músicas Olha só Eu vou dizer Que são as duas Das minhas bandas Mais Tipo Que eu curto mais Bandas favoritas De cabeceira Bandas que eu gosto 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 muito Bandas que eu ouço Gosto demais Exatamente Bandas que eu ouço E Eu acho que Se a gente gosta Vocês vão gostar também Olha aí Já dizia a vinheta Olha aí Tá vendo Puxando na vinheta Já dizia a vinheta Vamos lá Então Vamos rolar músicas Suba o som De Rodrigo Tranka E voltaremos Já E voltando Mãe é o que eu venho E não me lembro Eu vou dar o que eu vou Tive a decreta O que eu venho Leste eu te amo Eu vou dar o que eu venho Eu vou dar o que eu venho E aí Breakdown 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 E aí 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 Espero que vocês tenham gostado aí De volta Eu gostei muito Porque são duas bandas Que eu Desculpa, Janete Eu estou confuso Mas Eu não sei o que dizer Não sei o que dizer Diga você, Roderio Que tocou para a galera Galera que deve saber Mas para quem nunca conheceu O que você tocou? Tocamos Feito No More Uma versão ao vivo Do Dig in the Grave Nossa Minhas canções favoritas A versão ao vivo A versão ao vivo Ou na pegada Cocaineiro Assim Pegada Cheirador Master Pegada do Do Candomblé É igual Mike Patton É um monstro vocal Ele é um monstro Monstro Ele é mestre Não é nem monstro É mestre Mestre Ele só perde Ele só perde Ele só perde Ele só perde Só perde E pudil Ele perde E pudil Todo mundo perde E pudil Todo mundo perde E pudil Concorde Ele perde E pudil Dig in the Grave É muito bom Dig in the Grave Tocamos Dig in the Grave Também tocamos Deftones Body Cape Também um som Pegada Também Só que não é A versão ao vivo Essa daí Foi a do estúdio Mesmo Que não deixa Desejar Nada Deftones É a banda mais hipster Do New Metal Cara É pior que De um tempo pra cá O público do Deftones Mudou um pouquinho Mudou Mudou Tá bem Diferenciado Eu diria O Chino faz muita coisa Também Sei lá O Chino Ele é multi-artista Tem o Crosses Tem o Pounds Seria Chino O namorado de Xena? Fica aí A procura Pra próxima semana Traga uma resposta Deixa eu falar Uma coisa Eu tava pensando Outro dia Sobre o nome Do Chino Moreno É Camilo Então Eu pensei Na verdade É um apelido Porque Chino É chinês E ele parece Um chinês Porque ele é Meio mexicano Chinês Moreno Estragou a magia Eu achava Que o nome dele Era Chino Eu tive uma Epifânia Eu achava Que o nome dele Era Chino Chino É Chino É Camilo Moreno Mas eu acho Que esse meu Esse apelido dele Também vem Porque da época Que ele tinha Aquele Como diria Um amigo meu Cafanhaque 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 Ele Ele lembrava muito Uma época Do Charles Bronson Que o nome do filme Do Charles Bronson É Chino Não sei se tem a ver Tem isso também É Sim É bem parecido Aquele cabelinho É um apelido Muito versátil Apelido versátil Sim Sim Dá pra abrir Um leque de oportunidades Sim Um leque de oportunidades Jamais saberemos Tocamos Traga a resposta Você que tá aí ouvindo Traga a resposta Se você sabe Alguma coisa O origem do nome De Chino Moreno Sim Diga-nos Diga-nos E Diga-nos Vamos finalmente Ao quadro Que é muito querido E era diferente E agora mudou Eu explicarei Após a vinheta Tchau Tchau Olha aí Olha aí Na verdade o quadro É o É A vinheta foi certa Mas como a gente gravou Antes de colocar a vinheta Na verdade O quadro Se chama Sobe o som Não é quem grita Não É o Sobe o som Toma Sobe o som Porque aqui a sua banda toca Sim Ou seja Você ouvinte Pode escolher a sua música E essa música irá tocar aqui No nosso querido quadro Sobe o som E aí você vai perguntar Como eu mando O meu pedido de som Você pode mandar O seu pedido de som No nosso Twitter Né Que tem mais de Oito milhões de seguidores É Tá batendo Oito milhões Duzentos e trinta e sete mil E treze agora Quatorze Quince Olha aí Rápido E contando E subindo Subindo E arroba Screen Channel Você pode mandar lá Se você segue a gente Se você tá no Facebook Lá na página do Screen Channel Você pode deixar lá também O seu pedido E a galera pediu Da última vez E aí a gente vai tentando Fazer da melhor forma possível Numa ordem democrática Pra não ter treta E nem privilégios E ninguém ser assim Contemplado E ninguém prejudicado Então A primeira pessoa Que pediu a música Rapidamente Quando eu falei Que podia pedir Foi Juliana Melo Lalo Bem conhecida como Juliana Negri Só que ela Ela aboliu Esse Esse surname Não por nada Juliana Melo Agora também Juliana Melo Nossa querida Juliana Melo Que é redatora Diretora Tudo ora Do site lá NME Que colocou a nota Sobre Screen Channel No site Muito bacana Muito legal Muito bacana Aliás o portal NME É bem bacana Pra quem não conhece Lá entra Porque eles tem notícias Sobre music Sobre eventos Sobre tudo Bem bacana E eu nem falei pra ela Que ia falar sobre isso Eu faço jabá de graça Olha só Porque a gente é idiota E fala de coisas legais Não a gente é legal Ela escolheu uma banda aqui Que é diferente O que ela escolheu Rodrigo Tranca Você que pesquisou a respeito Vamos lá Ela escolheu Dela Tierra 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 Andréas Kisser De Secultura Andréas Bejoqueiro Andréas Bejoqueiro E a banda conta com Pessoas de várias bandas Como o Animal Los Fabulosos Cadillacs Maná Maná Como que será Sobar-me Que bonito Que bonito Maná 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 Na ponta da língua Aí ó Maná Um peixe Vivi Senhora Sei lá como é que é Essa porra Um peixe Vivi Mas o peixe Não é o Fagner É uma misturebe Então né Meu é Então Se você for ver Pelas influências Eu também vou ouvir agora Porque não É eu também vou ouvir agora Mas se você for ver Pelas bandas Pelos Ela me disse Que ela me disse Assim Você é um idiota Porque a banda é pesada E você não ouviu E eles estavam em turnê Aí agora Pelo Pelo que eu vi No Sim O Instagram Do Andréas Bejoqueiro Eles estavam em turnê Pela Acho que Peru Tocaram Abriu num show Do Metallica Eles tocaram aqui Também não Eu acho que tocaram Tocaram com o Cadu Eu não sei te informar Não? Não sei Então eles não estão famosos Não estão Não estão famosos Isso aí E pô Eu tô curioso pra ouvir isso daí Cara Não conheço pela Mistureba 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 Janete Opa Pá Desculpa Janete Pela Mistureba aí Meu Parece ser interessante No mínimo No mínimo No mínimo Vamos ouvir então Vamos ouvir E vamos soltar a música De Júlia Aramelos De La Terra Banda de Tierra De Andréas Kisser e companhia Paulada Novidade aqui no Screen Channel OI OI Sin congelar Los sentidos Disparos Sin tener Piedad Sin reprimir Los latidos Descargo todo Mi arsenal Soy 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 De La Tierra Firme Al Gitarro Todo Temor Luchane por ti Luchane por mim Somos Uno Firme Al Gitarro Todo Temor Luchane por ti Luchane por mim Somos Uno Sin destruir Los caminos Conservo Mi actitud Al andar Si en la actitud Se hace carne Fundiéndose dentro de mi Al sentir Libertar Somos parte del mismo destino Proponel Proponel Y hacer no Es imposible En querer Firme Al Gitarro Todo Temor Luchane por ti Luchane por mi Somos Uno Firme Al Gitarro Todo Todo Temor Luchane por ti Luchane por mi Somos Uno ります Tal Desorar T Elder Desatar Deja É isso aí senhores, estamos de volta Estamos de volta Posso tocarmos a música de Juliana Mello Mas está acabando Está acabando, gigantesco Esse com certeza vai ser o maior programa de todos Toda semana a gente se supera A gente vai aumentando Uma hora vai estar com oito horas o programa Tipo o programa do Bolinha Oito horas de programação Para a família Os maravilhosos Travestis Foi ele que proliferou Olha, proliferou É uma palavra, né? Ele é buscado É ele que proliferou Janete vai gostar Essa inserção chimeu no Brasil Ele é um pioneiro dos chimeus Ele desce o pitininho Estão ali Ele é, velho Lead boy Lead boy Mas é importante, cara É importante É importante É importante É importante É importante É importante mantermos esse nicho no mercado Sim, temos que ter Temos que ter Transformistas Transformistas É Se não o que seria do Marquito e o show de dublagem Nada Pabllo e Pabllo Pabllo, exatamente Mas é isso, senhores Chegamos ao fim de mais um Screen Channel Já divulgamos os canais Temos lá o Twitter Temos o Facebook Screen Channel Temos o YouTube Com Screen Channel Brasil Com Z E quando esse programa for ao ar E o WordPress, né? Faltou É O site oficial, obviamente Que é o www.wordpress.com Não Nossa, que merda www.screenchannel.wordpress.com Exatamente Lá tem todos os episódios pra você ouvir Lá tem mais de 15 horas de programa pra você ouvir E tem também como assinar o feed Exatamente O feed, que pra quem não conhece É aquele linkzinho Onde se você assinar Você vai receber automaticamente no seu celular Você não precisa ficar lá Será que já saiu um episódio novo? Deixa eu olhar Aí você precisa ficar clicando Você não precisa ficar clicando Você vai lá Você recebe automaticamente Automaticamente É lindo É lindo E muita gente se inscreveu Depois que a gente ficou enchendo o saco É o que a tecnologia nos traz Exatamente É aquela coisa A gente tem que aproveitar Não seja preguiçoso E digite o endereço lá Baixe o programinha aí De um aplicativo de podcast Que aí vai ficar muito mais fácil Ou se você estiver ouvindo do computador E clicar lá na imagem do Assine nosso feed Ele já Automaticamente na página que entrar Tem a opção de Colocar ele no iTunes Por exemplo Se você tiver um Mac Ou no Yahoo Onde você quiser Então assine Vai direto Vai direto E se você quiser ouvir no YouTube também Dessa vez o YouTube já me deu a gongada Ah é No outro Não me deu a gongada Mas nesse aqui ele já falou Você está utilizando Produto audiovisual de terceiros Aí eu Mandei o foda-se E falei Tá lá Quem quiser ouvir Tá lá Pode ouvir Mas é isso Ouça enquanto ainda estiver Ouça enquanto ainda estiver no ar No YouTube Se você gosta do YouTube Ou assina É Assina o feed também Faz todas as inscrições Bem mais fácil Bem mais fácil Vocês vão estar aí Ouvindo a nossa bela voz Nossa bela voz E Nossa 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 eloquência Formal Motherfucker Todo nosso vocabulário Rebuscado E nossos conhecimentos Esse programa quando for ao ar Provavelmente o Brasil já deve ter ganho O primeiro jogo Vamos todos gritar Vamos todos gritar E E Brasil já ganhou a primeira E Vamos dar um palpite Futuro virtual O bolão do screen channel Vamos lá Esse vai ser um palpite Futuro passado Ele vai ter Um palpite feito no futuro Para um jogo que aconteceu no passado Pro primeiro jogo? É Neste momento 1x0 Eu vou colocar o jogo Esse Esse Primeiro jogo Como 2x0 Dois gols Do Fred Nossa Tem que falar quem vai fazer o gol? Não É melhor É mais emocionante É mais emocionante Puta Ó Eu vou de 2x1 Um do Hulk E um do Fred Hulk O homem bunda O homem lordosa Nossa senhora Velho Haja 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 coração Haja coração Então como é que é? É 2x0 Meu 2x1 Meu 2x1 E 1x0 Seu 1x0 Poliane Muito bem Vamos aguardar E se acertamos Saberemos apenas No próximo Programa É isso senhores Vamos ficando por aqui O programa está gigantesco Meu Deus do céu Eu acredito Vai ser uma bosta Vai ser fácil Vai ser fácil Um beijo Para vocês Seus amigos Boa noite Para todos os Metaleiros De plantão Você que ouviu No seu carro No busão No trânsito Maravilhoso Da cidade de São Pablo E Vamos nessa Que depois tem mais Esse foi o episódio Número 16 Certo? Um abraço Boa noite Garotos Abraço gente E eu Fui Tchau Tchau meu Está terminando agora Screen Channel Podcast Fast